A polícia militar agiu rápido para impedir que pessoas em motocicletas consumassem crimes de homicídio em teoflotone. Você vai entender já já. Duas pessoas ficaram feridas em um dos ataques. Nossa equipe acompanhou esse caso. A reportagem está aqui com o Fantânio Pesso e o Vitor Cui. Pode balançar. Imagens publicadas em rede social mostram a vítima sendo amparada por policiais militares. O homem foi vítima de disparos de arma de fogo. Ele escapou sem ferimentos. Cápsulas dos disparos ficaram caídas no asfalto. A primeira ocorrência de disparos de arma de fogo aconteceu aqui na MGC 418, uma movimentada rodovia da cidade, quando duas pessoas de uma motocicleta de cor preta passaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra um homem que caminhava na calçada. Ele conseguiu fugir e a polícia não sabe quem é ele e nem tampouco conseguiu identificar quem são os suspeitos. Vidros dos congeladores ficaram quebrados pelos tiros dentro de um bar. Equipes da PM chegaram rápido ao local para socorrer as vítimas de outro ataque. A segunda e mais grave situação aconteceu aqui na Avenida João 23, onde duas pessoas foram feridas por disparos de arma de fogo. Elas estavam na calçada quando duas pessoas em uma motocicleta de cor preta, possivelmente a mesma motocicleta da MGC 418, passou e efetuou disparos de arma de fogo. As duas vítimas foram atingidas, foram socorridas pelo SAMU e levadas para o hospital. Enquanto isso, a polícia fez os levantamentos para saber quem e por que essas pessoas foram atingidas. A polícia militar avalia que as duas situações possam ter ligações com atividades de gangues rivais em Teoflotone. O que nós podemos identificar é que tanto essa quase vítima da ação aqui na zona norte da cidade, quanto a vítima do sexo masculino que foi alvejada na perna na zona sul da cidade, ambos possuíam passagens por tráfico de droga. A militar pediu ajuda à população para identificar os suspeitos pelos disparos em via pública. Nós ainda estamos tentando fazer levantamentos para a identificação desses autores, inclusive nós até alertamos a população que contribua com a atividade da polícia militar, contribua com a sua segurança. Se tiver informações de forma mais urgente, que precisam ser repassadas à polícia, diz que o 90, se tiver receio em se identificar, diz que o 181, diz que denúncia, o sigilo é absoluto. Mas contribua com a sua segurança, contribua com o nosso trabalho para a identificação desses autores e evitar eventuais novos crimes dessa natureza. A polícia não acredita que os dois ataques tenham sido realizados pelas mesmas pessoas. As vítimas não conseguiram identificar os atiradores. Em razão do pequeno lapso temporal entre uma ação e outra, muito provavelmente se tratam de ações simultâneas com autores diferentes. Então, em razão desse curto lapso, não daria tempo do deslocamento aqui da região norte para a região sul em um lapso de tempo tão curto. Para evitar esse tipo de ação criminosa, a PM tem aumentado as ações preventivas na cidade, de acordo com a Tenente Maiara. Nós temos intensificado operações, principalmente nessas áreas que nós estamos registrando maior número de incidentes dessa natureza. O reforço significativo, principalmente período noturno, para amanhã, é praticamente durante as 24 horas que nós temos serviço. Nós estamos reforçando o policiamento através dos militares do operacional, muito também através dos militares da atividade, meia atividade administrativa. Então, os reforços estão sendo feitos em todos os horários do dia para garantir segurança ao cidadão ordeiro. Aí, o cidadão ordeiro quer viver bem, né? Quem não é ordeiro vai ter que responder, né?